Olá, eu sou Gislaine Lobo e eu quero falar coisas de Deus. Hoje eu quero refletir na palavra que está em Lucas, capítulo 6, versículo 29. A palavra de Deus diz assim, Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Essa palavra, quando a gente ouve, ela soa aos nossos ouvidos de uma forma assustadora. Você já se deve ter se perguntado, será que existem pessoas tão humildes capazes de dar a sua outra face para a outra pessoa bater? Será que mesmo que Jesus quer que a gente faça isso? Mas quando Jesus fala isso, ele está falando de uma capacidade de você saber resolver o seu problema com humildade. De você resolver o seu problema de uma forma em que você não se iguala ao agressor, mas que você constranja ele com a sua humildade. Você sabia que toda vez que você reage com a pessoa da forma que ela agiu, ela se sente igualada? Ela não tem constrangimento nenhum? Porque ela pensa, olha, se eu bati e ele me devolveu, estamos quites. Mas quando alguém é mal educado, ou quando alguém age de uma forma grosseira com você, e você revida ele com humildade, com sabedoria, com elegância, vamos dizer assim, aquela pessoa, ela sente aquilo como se fosse um tapa na sua outra face. Quando Jesus fala isso, ele está falando da capacidade que a pessoa, se a pessoa bateu no seu rosto, mostra a ele que você tem algo dentro de você capaz de resolver de uma forma diferente da dele. Jesus nos ensina que nós podemos revidar de uma forma que venha constranger o outro. Você já viu quando você maltrata alguém e alguém revida com, nossa, me desculpa, nossa, me perdoa, foi sem querer. O tanto que a gente fica envergonhado, a gente pode até fazer cara de bravo, fazer um hum, mas a gente por dentro fica envergonhado. Nossa, eu fui tão grossa com essa pessoa e essa pessoa pediu simplesmente desculpa. Esse é o dar a outra face para bater. A pessoa que está te ofendendo, quando você revida ela com humildade, com sabedoria, ela sente como se você tivesse pedido para ela bater do outro lado. Jesus não fala nessa questão de você dar a sua cara a tapa de novo, mas mostrar um outro lado que você tem diferente do dele. Entende? Porque às vezes a pessoa, ela age daquele jeito com você porque é a única forma que ela aprendeu a agir. Ela aprendeu a se defender daquela forma. Mas você que tem a luz da palavra de Deus, aprendeu uma outra forma de revidar. Então quando você dá a sua outra face para bater, ele está falando, olha, ensina a ele como você foi ensinado, como você foi aprendeu, dar a ele uma outra vertente, uma outra forma de resolver o problema. Já viu aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? É você ser esse um que não quer brigar, mas esse um que quer resolver o problema. Porque quando você revida, você não quer resolver o problema na sua origem, mas você quer sanar aquele momento. Dar a outra cara para bater é você saber resolver os seus problemas, as suas questões com o outro, com humildade. É você constranger ele com um ato diferente da forma como ele agiu com você. Você já viu a expressão de não desça ao nível? É mais ou menos isso. Talvez aquela pessoa, tudo o que ela sabe é aquilo. Ela precisa ver um outro lado e esse outro lado talvez esteja em você. Um super beijo, muito obrigada. Deixe o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que você receba mais mensagens à luz da palavra. Um super beijo e até mais.